Ei, 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 o Cascão vai fazer uma dancinha enquanto você deixa o like e se inscreve no canal! Três, dois, um! Se inscreveu, né? Cascão e Cebolinha, hein? Não diga não, senão... Cebolinha, vamos brincar de não falar não? Oba, vamos! Você já brincou disso antes? Não! Perdeu, perdeu! Não valeu! Ainda não tava valendo! Tá bem, vai começar agora! Beleza, você vai ver como sou o claco nesse tipo de brincadeira! O que faz de você ser um craque? Olá, eu não falo a coisa que não tem que falar! Falou! Se isso é ser craque, nem quero ver um perna de pau! Eu tava deslaído! Tá bom, vamos de novo! Eu só continuo na brincadeira se a gente fizer um super útula mega desafio premiado! Como é isso? Os dois vão participar! Quem falar primeiro aquela palavra, paga para o outro um solvete tripo com cobeltula especial, clocante! Opa! Opa! Tô nessa! Valendo! Valendo! Que vença o melhor! Ou seja, eu! Aí você acordou, né? Que dia lindo! Sim, mas acho que hoje chove! Ah, eu acho que não... Você acha que não... O quê? Eu acho que nem que a avó catuça chove hoje! Tomara! Porque eu tenho um compromisso! Que compromisso? Vou tomar um sorvete triplo com cobertura especial, clocante, que você vai me pagar! Ah, ha, 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 ha! Espela sentado, palanã! Nã o quê? Fala! Quero ver você sair dessa! Cebolinha! Mônica, que bom ver você! Chegou na ola celta! Nem vem com conversa mole! Quero saber se foi você quem fez isto! Ahá! Sai dessa! Responda logo! Foi ou não foi? Eu! 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 Hi, 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 hi! Alguém vai me pagar sorvete! Lá, lá, lá! Tá bem! Eu confesso! Fui eu sim! Mas o Cascão ajudou! Ah, é? O quê? Eu! Eu! Que isso sirva de lição pra vocês ficarem longe do meu sanção! Por que você mentiu? Tive um bom motivo! Tinha que galantir o solvete! Ah, é assim? Tem troco! Nem pelca o seu tempo! A minha espelteza galante lá a minha vitória! Ei, Mônica! Volte aqui! Hã? O que foi? Sabe quem está perdidamente apaixonado por você? Hã? Quem? O Cebolinha! O quê? Vamos lá, Cebolinha! Confesse o seu amor pela Mônica! He, he! Eu! 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 De jeito nenhum! De jeito nenhum! Pensa que eu sou o maluco? Tenho que admitir que você é um bom concorrente! Prefere apanhar do que perder o sorvete! Eu sou assim! Quando eu entro em um jogo, é pra ganhar! Mas vai se preparando, porque hoje você vai perder! Não! Não! Cebolinha! Ah! Nem vem! Já levei duas sulas seguidas! Sabe o que é? Pensei bastante no que o Cascão disse e eu acho que entendi a sua reação! Hã? Você falou que não gosta de mim para disfarçar! Mas no fundo gosta mesmo de mim! Só que tem vergonha de admitir! O quê? Mas! Mas! Não estou gostando nada da cara daquelas nuvens! Se você me pedir pra namorar, a minha resposta será sim! Hã? Não! Hã? Aqui está a lei protegido! Eu também! Cascão! Olha onde viemos pra lá! Hã? Como nós dois perdemos a brincadeira ao mesmo tempo, cada um paga um sorvete clipe com cobertura especial colocante para o outro! E não se fala mais nisso! Um, dois, três passarinhos Com mais sete, igual a dez Seis porquinhos divididos em dois chiqueiros Vai ficar três porquinhos em cada chiqueiro Um saco de ração de um quilo Dividido por quatro vacas Vai dar duzentas e cinquenta gramas de ração pra cada vaquinha E se depois da aula eu vier pro ribeirão e pescar oito peixes por hora Em três horas vou pescar vinte e quatro peixes Pronto! Tô preparado pra fazer a prova de matemática Muito bem, crianças! Vamos começar a prova! Vou ditar os problemas pra vocês Uma onça bebeu dois litros de água em uma hora Quantos litros ela vai beber em um dia? Havia dezoito jacarés na beira do rio Um terço deles entrou na água Quantos permaneceram na margem do rio? Depois... Tirou zero, Chico! Você se esqueceu de estudar pra prova? Não esqueci! O problema é que acho que estudei os animais errado E agora você tem quatro historinhas aparecendo Clique em uma delas E continue no Jibilândia! Tchau! Tchau, tchau.